Quando alguém celebrava a Páscoa, eles eram batizados? Não. Jesus celebra o que? A Páscoa. Respondida a pergunta? Respondida ou não? A festa. Não, não, vamos lá. Quando a Páscoa é instituída, alguém era batizado? Não. Jesus celebra o que? E quem é que celebra a Páscoa? Vamos lá. Quando você pega a ceia, olha, eu vou ensinar o que é bíblico. A festa da Páscoa, quando ela é instituída, não existia batista. Quando vem se celebrando as festas da Páscoa anualmente, e a Páscoa ela era? A Páscoa ela era? Começou a segunda vez. Ok. Está certo? Ela era anual, não era mensal. Respeitando o costume. Estou falando que é bíblico. A Páscoa era anual. Nem existia batismo. E se celebrava a Páscoa, normalmente. O ministério de Jesus começou com aproximadamente 30 anos. E todo ano Jesus celebrava o que? A Páscoa, gente. Ou seja, a ceia é a Páscoa. Então, se é batizado, se não é batizado, pode ser abatizado da mesma forma. Não, irmão. Eu vou usar a palavra pecado. Não, irmão, não é batizado, é pecado, pode ser abatizado. Quando você fala que é abatizado, você tem que provar que não pode ser abatizado, porque não é batizado. Mas vai ter que provar na Bíblia, como se vai provar na Bíblia. Jesus nunca falou assim, olha, gente. É o seguinte, a partir de hoje, só vai celebrar a ceia, a Páscoa, quem for batizado. Mostra que não. Nunca. E outra, Jesus não instituiu batismo, que instituiu batismo, o que foi? Isso não. Acabou. Ok? Onde você vai me encontrar na Bíblia? Um versículo. Quem é amaziado não pode ser abatizado. Me encontre em um versículo. Um eu quero. Não vale. Outro versículo. Me encontra alguém que tenha visto, não pode ser abatizado. Me encontra em um versículo. Não vale. Onde você vai me encontrar na Bíblia?